Hoje tem reunião do Conselho de Governo em pauta a assuntos de interesse do Executivo no Congresso. Vamos então direto ao Palácio da Alvorada. A Gabriela Noronha já está lá e traz os detalhes pra gente. Oi, Gabi, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, a reunião já começou aqui no Palácio da Alvorada. O Conselho de Governo reúne todos os 22 ministros de Estado e esta é a 12ª reunião. Além de um balanço das ações de todas as pastas, a pauta de hoje deve se concentrar em assuntos de interesse do governo que estão em tramitação no Congresso Nacional, como a nova Previdência, um novo contingenciamento de despesas e também a votação de medidas provisórias. Ontem, durante o lançamento da campanha publicitária da nova Previdência, o governo voltou a defender a aprovação das mudanças na aposentadoria dos brasileiros para garantir o crescimento do país. Vamos assistir agora um trecho dos discursos do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A campanha que ora se inicia é para enfrentar a mentira, que, aliás, é o que o presidente, ao longo da campanha, fez e continua fazendo no nosso governo. E corrigido, professor Paulo Guedes, o barco, o navio, para continuar pagando pensões em dias, recebendo novas pessoas, esta é a missão responsável do governo do presidente Bolsonaro. Uma nota só, a gente ouve, se aprovarmos a reforma da Previdência, o Brasil sairá realmente dessa estagnação que se encontra rumo a, então, a sonhada prosperidade. E antes de comandar essa reunião semanal aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui no gramado da cerimônia de achamento da bandeira nacional. Ele costuma participar deste evento pelo menos uma vez por semana. E esta cerimônia de hoje contou com a participação de alunos de uma escola pública de Brasília. Olha, Carla, a gente continua por aqui acompanhando a agenda do presidente aqui no Palácio da Alvorada. Voltamos com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Muito obrigada. Bom trabalho aí para você.